ANUNCIAÇÃO Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol quarembro, nossas ruas do varão Na pluma leve, nas paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol quarembro, nossas ruas do varão Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus Sabão Que melhor A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te abençoo no sino das catedrais Tu vem, tu vem Sabe por quê? Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais E tu vem Eu já escuto os teus sinais Vem comigo Bruno Reis, na minha direita das guitarras Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu quero escutar a sua banda Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Ei Nação da platinha, pibação Meu amigo Charlinho, aquele abraço Toda essa rapaziada da filmagem Gente, diversos artistas vão passar por aqui Obrigado ao apoio às pessoas Que nos deu o respaldo para fazer esse evento Obrigado por tudo de coração, viu? Meu maestro É a linha saideira